Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos montar um dispositivo conhecido como frasco de boile. Esse dispositivo consiste no seguinte, eu vou ter um funil aqui, vou aproveitar essa tacinha descartável, vou construir com ela um funil que vai estar ligado a esse tubo de borracha, vai ficar preso aqui, esse tubo vai dar a volta ali e vem até aqui, a entrada do funil novamente. A ideia desse frasco de boile é o seguinte, eu vou colocar um líquido aqui dentro, esse líquido vai descer por aqui, vai subir pelo tubo e cair novamente aqui. Por que o líquido vai fazer isso? De cá, como o diâmetro do tubo é maior, eu tenho um peso maior de líquido aqui, então esse peso maior consegue empurrar o líquido pelo tubo e aqui como o diâmetro é menor, o peso do líquido de cá é menor, então o peso maior aqui acaba empurrando o líquido pelo tubo e ele vai subir e cair aqui novamente e isso vai realimentar o sistema novamente. É até uma maneira de construir isso em escala gigantesca e como eu vou ter sempre um líquido caindo aqui, coloco uma roda d'água aqui embaixo, crio um gerador de energia infinita, já que é um produtor de água infinita aí no caso. Então vamos ver se isso funciona. Vamos montar então. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos ver se realmente funciona. Vou colocar uma aguinha aqui. É, parece que realmente está funcionando. Aham, hein? E aí? Será que é um dispositivo que realmente retorna a água ao ponto de partida? Bom, vamos ver como isso realmente acontece. Bom pessoal, sem esse dispositivo, o que acontece é isso daqui. Lembra? O princípio dos vasos comunicantes que a gente vê na física e na química? O nível dos líquidos são iguais, independente do formato do tubo, do diâmetro e tudo mais. Eu posso fazer isso daqui, a água sobe lá para os níveis ficarem equilibrados. Então isso é o que acontece. Agora deixa eu contar a maior para vocês. Esse tubo, quando eu terminei de montar aqui, ele ficou meio assim, meio que caído aqui por cima da mesa. Aí quando eu fui jogar água, me assustei e falei, opa, deixa eu arrumar isso daqui, porque senão vai molhar toda a minha mesa. Como se essa porcaria realmente fosse jogar água aqui. Quer dizer, a gente vê tanta besteira na internet que acaba ficando arraigado na mente da gente mesmo. Eu, quer dizer, estudei física pra caramba, já fiquei com medo de dar água cair e molhar a minha mesa. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho